Agora, Jacos, mais uma encomenda, né, que eu realizei aí com o nosso amigo Jacos, sempre mexendo a confiança, a seriedade dos seus trabalhos, das suas encomendas enviadas, né, que a gente preza por esse tipo de vendedor e termina sempre comprando mais uma vez. Dessa vez foram quatro camisas, camisetas, né, ok, uma camisa social e a calça. Então, deu tudo certo, meu irmão, obrigado aí, como sempre, qualidade, né, a gente nem discute. Quando fala de seriedade, qualidade, a gente fala de Jacos aí, porque o cara se compromete mesmo com suas encomendas. Só gostaria de agradecer aí mais uma vez.